Dia 13 de março é o último diálogo do rio. E nós estamos com esse movimento desde ontem aqui na Praça da Graça, exatamente para poder se ensinar às pessoas da importância de ir com o desmendorado do rio. Proteja seu rio e sobe seu coração. Então, hoje a insuficiência renal é uma doença que não é só tratada, vamos olhar só o rio. Nós temos que olhar o paciente e a doença que faz causas, que leva a problemas finais, é exatamente a doença espiritual, de abertura, que também são as doenças que faz causas, que leva a problemas cardíacos. E às vezes a pessoa acha que tem problemas finais, mas na realidade não tem. Tem problemas finais que está prejudicando o seu coração. Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui na Praça, junto com a UFAM da Horta, com a UESP, com a APA, com a Unirub, com a nossa equipe aqui da Unirub, com a Unirub, exatamente para sensibilizar as pessoas da importância do controle da distinção, da diabetes, para detectar o diabetes, que a maioria às vezes não tem sintoma de diabetes, e o controle da hipertensão arterial. Então, essas duas fatores são importantes, tanto para a prevenção da doença renal, como para a prevenção das doenças cardiovasculares. Por isso, essa é a fibrilação que nós estamos fazendo aqui na Praça. Até quando vai ficar esse movimento? Até hoje, porque como o Dia Mundial do Rio é domingo, então não tinha como a gente fazer isso no domingo. Até porque não tinha público. Então, nós vamos fazer até hoje, lá na clínica hoje, até de ontem também, nós estávamos mostrando alguns vídeos educativos para os pacientes que estão lá fazendo homologias, como também para os pacientes de consultório. No caso, hoje à tarde, no meu consultório, vai ter vídeos educativos demonstrados para os pacientes que vão lá se consultar por algum motivo. E aí E aí E aí E aí E aí